Hey baby, tudo bom? Esse é um episódio da Casa da Roqueira, esse é o primeiro episódio aqui, hashtag Casa da Roqueira e nada mais justo do que mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra cozinha antes de eu guardar, porque eu vou ter que guardar, porque a casa tá em reforma, não dá pra ficar utilizando, nem acumulando nada, eu tenho que guardar tudo mesmo bloqueado e depois eu vou esquecer o preço, então tudo que eu for comprando pra cômodos eu vou vir aqui falando pra vocês, ok? Se você gosta de vídeo assim, se inscreve aqui no canal e me acompanha no meu Instagram, arroba roqueira e vaidosa e também no Instagram da casa, arroba casa da roqueira, olha que legal, criativa a ideia, não é? Minha cara. Então vamos começar logo, sem enrolação. Eu comprei esse pote aqui na Util Casa, é uma loja super conhecida aqui no Rio de Janeiro, tem bastante e foi R$13,90? R$14,00. Qual a intenção desse pote? A intenção desse pote aqui é que eu lave arroz, deixe ele secar, lave bem o arroz, muito bem, deixe ele secar e depois eu coloque aqui nesse pote pra quando eu tiver com uma fome, for uma emergência, né? Já entendeu, muito mais rápido. Na Util Casa também eu comprei esse escorredor de prata aqui. Na loja me falaram que ele não é pra parede, mas eu queria um escorredor assim pra parede, eu já andei em tudo que eu lugar não encontra e eu catuquei um que tava aberto lá, que tava montado e eu vi que dá pra colocar na parede, né? Então assim, saiu bem mais barato, porque o de parede é um absurdo de caro e esse aqui saiu R$59,90. Eu comprei dois porque eu tenho muita preguiça de secar a louça, eu não sou muito fã disso, eu prefiro lavar e deixar o escorredor secando e depois eu secar a pia, sabe? Do que secar peça por peça. Eu tenho esse problema. Então ele foi R$59,90, também no mesmo local que eu comprei esse patinho de vídeo, que é o Util Casa. Outra coisa que eu comprei foi quatro cestinhos desse aqui, só tem três porque um já tô utilizando na geladeira, que é pra organizar, gente. Esse cesto aqui ele é um quebra galho do caramba pra dona de casa, porque ele ajuda a organizar. Ele serve pro guarda-roupa, pra organizar a calcinha, organizar perfume, enfim. Creme de cabelo no banheiro, ele serve muito mesmo. E esse daqui é o grandão, não é o pequeno. Eu queria o transparente, tá? Eu comprei na Casa e Vídeo e cada um desses foi R$12. Eu queria o transparente, mas o que que acontece? O transparente, nessa alça aqui, quando você segurava, ele ficava meio caindo assim. E aí quando você balançava, ele fica blá 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 blá, igual Maria Mole. E isso me deixou meio aqui, tipo, cara, essa porra vai quebrar e vai ser dinheiro jogado fora. Então eu queria transparente, porque fica muito mais bonito, mas blá 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 blá, né? E tem seis litros e meio. Agora uma coisa que eu tenho que dividir com vocês é que eu tenho uma amiga chamada Mulata Dourada, acompanha o blog dela, mulatadourada.com, que ela dá muita dica de alimentação e ela ensinou a fazer uma coisa que me ajudou, que é fazer a comida de toda semana. E isso pra mim, gente, vai ser uma mão na roda. Mão na roda eu acho tão estranho de falar. Uma mão no volante, né? Eu vou poder sair correndo por aí muito mais rápido. Ela me deu uma dica que é de ouro. Que é pote de vidro, galera. Que o pote de vidro conserva melhores alimentos, que não mistura o sabor e faz a comida durar um pouco mais na geladeira. Então por causa disso eu te agradeço muito, amiga, porque me convenceu e eu comprei os potinhos de vidro. Eles não são baratos, são um potinho, eu acho caro. Tem gente que vai falar, ah, super barato. Barato, isso pra mim é nada. Pra mim é troco. Pra mim não, pra mim é caro. Já falei pra vocês e continuam falando, passou de 20 reais, 25. Passou de 20 reais, eu já acho caro. Blá 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 blá. Foi 30 reais esses potinhos da Marinex e ele tem um litro e meio. Ele abre, né? E fecha. E veda bastante. Vai no micro-ondas, vai no freezer. O próximo item também é de vidro e é pra colocar o arroz. Então, isso aqui, gente, cara, eu procurei isso aqui em tudo que é lugar. Fiquei muito louca. Cara, sem noção. Eu só encontrava o tamanho pequeno e caro. E aí, encontrei isso aqui na loja americana por 59,90. É 5 litros, gente. E é da marca Marinex, que é muito bom. É aquele que não parece que vai quebrar, sabe? É um troço bem resistente. Você tem até peso, assim, medo de pegar, porque o bicho é pesado. Eu comprei três desse aqui. E essa é a tampa, tá? Ela também veda muito bem. E, gente, ele é bem grosso, tá vendo? Ó. Ele é bem mais resistente do que os outros que eu encontrei. Então, eu não pensei duas vezes. Ai, meu Deus, o vídeo já tá grande. Um, dois, três. O bichinho pesa. Gente, isso pesa de verdade. Não é sacanagem, não. Então, é isso. Se você gosta de vídeo assim, não esqueça de acompanhar a série aqui. Hashtag Casa da Roqueira. Me segue no Instagram lá da casa, arroba Casa da Roqueira. E também no meu normal, oqueira e vaidosa. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau!